O Senar Tocantins está completando 30 anos. São três décadas levando aprendizado ao campo. Depois do Senar a gente aumentou o nível de venda. O pessoal recebe o produto e recebe com alegria. E a gente muito mais porque hoje nós produzimos com qualidade. Levando transformação para a vida de milhares de pessoas. Seu Senar aqui sem chance de viver era roça. Hoje não é roça, hoje é a minha chácara que dá lucro. Levando progresso para todo Tocantins. O Tocantins bate recorde a cada ano na produção agrícola. Inclusive com crescimento acima da média nacional. Tudo isso para levar o alimento até você. Muito orgulho produzir peixe aqui. Chegar na mesa de tanta gente pelo Brasil. É muito orgulho. São três décadas de muito trabalho e desenvolvimento. Porque quando o produtor cresce, seja ele pequeno, médio ou grande. Todo Tocantins cresce junto. Senar. 30 anos levando conhecimento ao campo e o alimento até você. Tocantins gris. Tocantins gris. Tocantins gris.